Diago Freitas Do nada Só de imaginar essa opção A verde do meu coração foi ativada Tem pena deu E não fiz aleão Dona que ressuscita o amor que já morreu Tem pena deu Não fiz aleão Dona que ressuscita o amor que já morreu O amor que já morreu Diago Freitas Tá certo que a gente não dá certo Mas se não tá dando certo Então vamos dar errado A gente escrito junto é erro Mas erro maior é eu e você separa E eu não tô a fim de te esquecer Do nada Só de imaginar essa opção A verde do meu coração foi ativada Tem pena deu Não fiz aleão Como é que ressuscita o amor que já morreu Tem pena deu Não fiz aleão Como é que ressuscita o amor que já morreu E tem pena deu Não fiz aleão Como é que ressuscita o amor que já morreu E tem pena deu Não fiz aleão Como é que ressuscita o amor que já morreu O amor que já morreu Que ressuscitou o amor que já morreu Obrigado.